Hey Green, drop me so low Põe lá para quem começa Eu começo, viado É isso, é em Deus Boa Pera DJ Oste Satisfação, Laura, e nós já DJ Oste? Salve, salve Lauro versus Tonhão Certo, mano, batalha sinistra Chega com nós Uau, chuva de pog nos comentários Aê Beat Underground Do jeito que eu gosto Ei, ei, ei Ei, Lauro Essa rima é minha É o Lauro que nunca viu Uma Larissinha Laurissinha, gira antiga Tá ligado, cê não arruma briga Eu não vi Larissa, pode pá Mais uma coisa agora Diante desse caipira eu vou esplanar Desculpa, irmão, eu tenho que falar Você conhece as Larissas Cê só não aprendeu a respeitar Que respeitar Eu respeito Hip Hop e respeito BH O truelo de MCs Cê não apela Meu talento é maior que a testa Da Larissa Manuela Nossa, que legal, Inésio Desembolo, parabéns Tonhão Copiando as rimas do Apolo Na moral, irmão, você é um excremento Diz que respeita a cultura E não respeita quem faz parte do movimento Mas você nem faz parte Lauro, o que você faz não é arte Você não faz arte E o seu coco parece o Van Coco do Arte Ataque Mas é mais ideia pra passar E nesse momento agora eu vou raciocinar Irmão, eu tenho que explicar Eu não faço parte Mas a família de rua não te vi colar Você não colou, era online Eu te atropelo com uma skyline Ei, mano, você é mané Esse coco grande só presta pra arrombar boné Realmente, cara, eu reconheci Eu acho até que eu confundi um MC Desculpa aí, Mike Na moral É que o Tonhão que eu respeito É aquele que tava no Nacional Uoooooooooo Que isso? Tá valendo, hein, família? Tá valendo, tá valendo Ai, meu Deus É impossível Galera, todo mundo aí, ó No Twitter Hashtag BDA Junina Bora que bora Bora que bora Geovania é on the line em MF Esse coco grande só pra arrombar boné Tô muito foda Ai, caralho Aí a votação saiu, pai 1x0, Tonhão, certo Terminou, começa, Lauro Vai que vai, moleque Monstro Quem vai? Eita Olha, olha Que isso? Ó Das Arábia Irmão, não é comédia nem drama Você sabe que nesse momento a rima não entristece Podia até reclamar da plateia Mas se ela gosta de nível bateu Realmente te merece Respeita o Tonhão Uma vez campeão Ele te aposenta Tu só foi pro nacional pra perder pro 90 Eu pedi pro 90 Um MC que eu admiro E agora eu vou instruindo Dois tipos de pessoa no nacional Os que estavam batalhando E os que estavam assistindo Na moral, você não avalia E você nunca faz uma psicografia Eu realmente tava assistindo E dando risada de todas as suas rimas porcaria Você riu E nisso eu me disponho Uns que fazem da vida é da risada Outros realizam o sonho Mas nessa fita eu nem meto Até porque eu tenho nacional, Tonhão Ceboi em Barretos Barretos Agora você entra entre meus fregueses Se seu sonho era perder para o 90 Seu sonho é seu Mike Porque eu ganhei dele umas 5 vezes Já terminou, Boçal Mas eu realizei um sonho De ser campeão estadual Não é perder pro 90, irmão Você nunca vai constar O meu sonho era representar o Paraná O seu sonho era ser campeão estadual Chegar lá no nacional e ganhar um quilo de pau Foi você Só isso que você levou pra casa Só um foguetão da NASA Que isso Ô, viado O beat ficou baixo Não sei se foi só pra mim Ficou mesmo aqui também, mano Aqui não, mano Aqui não Aqui tá mal Pode crer, né, mãe Ficava Vozinha da mulherzinha Bora pra votação, família Tá no chat Se não está aparecendo pra você Dá um F5 Atualiza aí Pois é muito importante vocês participarem, mano Bora, bora, bora Ó, no Twitter aqui Na hashtag BDA Junina Meu parceiro te rasgo Mandou assim, ó Vixe 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 O cara, seu parceiro Ele tá te rasgando, velho O cara tá te rasgando, hein Vixe O Alba sempre sube, hein O bichão mandou assim Caralho, caiu na beite, velho Caiu na beite Primeira beite oficial do Alba O te rasgo Rasgou ele Mas é burro, velho Já quer ter molho Mais um Ih, ficou com vergonha Do cara que te rasgou, velho Não sei falar, velho Vou beber água Tá lá, velho Ficou sem graça Ficou com vergonha Vixe, ficou com a garganta seca Vai, bora Vai, bora Vai ter vinho, velho Lauro levou pro terceiro E o bicho vai pegar Que isso Quem vai querer Quero coroa Vale, bora, bora Eu quero coroa Deixa eu Saiu o cara, velho Mike começa Demorou então É isso, pô Lauro começa Sorta nóis DJ Ô Tonhão Tonhão começa Tonhão começa Vai lá, Tonhão Chega, Tonhão Ei Ei, Lauro Para de picuinha Ô cara Xarope Você lembra até O meu amigo Mazarope Meu mano Eu vou falar Pra tu Xarope Isso arrima mais Costa que Por um Vudu Mazarope Era um clássico aliado Você não tem cultura Mas fica no aprendizado Eu posso ser Mazarope Ou Xarichatre O aliado Porque eu vim com expressão Te ganharia até calado Você quer ganhar calado Então cala essa boca Porque cê é um arrombado Na moral Cê sabe que agora Eu te espanco Xarichatre Eu te ganho até Em preto e branco Ô na moral Tonhão Por favor Irmão Qual que é Desce do bilhice Cê vem falar De arrombado É só perder a assistir Irmão Não para de revelar O teu fetiche Que porra de fetiche Quando você dá Sua portinha Eu falo vixe Mano Corre mano No improvisado Seu Serginho malandro Tem sete portas Desesperado Ei mano Não perde a linha Mas com a tua postura Você aqui tá mais Pra malandrinha Deixa que eu falar Na rima que prossegue O que eu faço Não me confunda Com o teu jegue E você e o 90 Foi logo um X1 Quer me chamar De malandrinha A Anitta falou Vai malandra Rebola com bumbum Vai malandra Rebola com bumbum E aí na rima Você não mandou Conteúdo nenhum E na moral Você é tão gostal Que não representa E se processaram Por associação cultural Isso foi uma brecha Isso foi uma brecha É nóis Laura Isso foi uma brecha Caralho Porque me explica Que eu não entendi O Lauro falou Que o Mike Era malandrinha Aí o Mike Falou assim Que a Anitta Falou que a malandrinha Rebola o bumbum E aí Vai Vai Tá valendo Tá valendo No chat Família Tá valendo a votação Não, sem contar, família Sem contar que o Mike A gente tava no Flashback BDA Que é o programa de sexta-feira, às três horas E tava passando Caralho, mano, apresentador não tem que ser neutro, porra Não tem que ser neutro Eu tô falando do Mike Não tô falando do Tonhão, não Eu tô falando do Mike Não tô falando do Tonhão, não O Mike tava passando O clipe da Anitta Desculpa, é que ele tá do meu lado aqui Foi mal, desculpa Gente, tava passando o clipe da Anitta No Flashback BDA do nada O Mike colocou a mão assim na tela Bem na hora que o cara apareceu de sunga Tá ligado, ele pegou no mandiolo do cara Ao vivo, mano Coloquei um clipe aí Depois de mostrar o clipe pros caras Coloca o clipe aí no chat, galera Esse meu primo é um baitola Ainda bem que eu não sou ele Tô, não, 40 anos de putaria Tonhão Primeiro finalista da noite Certo Satisfação, valeu mais Satisfação, Laura De coração, mano Cê é brabo, meu pai Obrigado, obrigado, combi Pegri, don't be so love Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau